Hoje eu tô aqui pro vídeo, melhor vídeo da minha vida. Esse vídeo aqui, na verdade, é porque eu tô aqui com a discussão com o Guilherme. Eu tô gravando os vídeos bem antes, porque neste momento eu estou em Brasília. Minha cidade de Natal tirando as férias de Guilherme. Guilherme ficou e eu fui. E esse vídeo eu acho que entrou domingo, né Guilherme? Deixa eu comemorar aqui, viu? Porque, rapaz, a gente ficar separado assim pra um minuto é difícil, Rafa. Porque a gente mora junto, trabalha junto. O que mais que tem nessa época? Só isso mesmo. Só isso mesmo. E ele faz natação, que é a hora que ele tem que ser em mim. Ele fica assim, por que você não faz natação comigo? Ele faz isso. Até dentro da piscina ele quer estar comigo. Fala que quer um tempo. Por que você não faz natação comigo? E o pior, eu tô cogitando. Então, minha filha, hoje nós vamos provar aqui o... Gente, Macmill. O que é o Macmill? E eu gostei que vem escrito Mac. Igual eu falo. Macmill. Macmill. Eu achei que esse Macmill ia ficar por tempo determinado ali. Porque essa casa, pra quem não conhece ainda é paulista. Ela recebe várias obras. Algumas coisas assim... Peraí que eu mostro quebrando alguma coisa. Tá quebrando. Mas ela recebe umas coisas temporárias. E a gente é tão doido que eu acho que a gente nem falou. Tava falando do domingo. Nem concluiu, né? Não. Esse vídeo entrou domingo. E o que eu queria dizer é que o vídeo favorito do Guilherme já entrou na sexta. Então, se você não assistiu, tá aqui no card. Porque a gente é doido. Vai mudando de um assunto pro outro e esquece. Agora vocês vão ver que a iluminação mudou, né? Porque aqui tem duas pessoas que vivem mais desatentos que nós dois juntos. Não existe. A ring light. A luz que fica bem na cara da gente estava desligada. É, tinha uma coisa estranha que... Enfim. Ele sentiu que tinha algo estranho. Tinha. Mas não viu o que que era. Mas até que notou, né? O MacMill tá lá na Paulista. E eu fui perguntar pra moça que trabalha no McDonald's. Porque todas as coisas que tem nessa casa lá, elas são temporárias. E a moça, para minha surpresa, disse que o McDonald's tem a concessão deste lugar por 20 anos. Ou seja, pra sempre. Pelo menos por 20 anos. Enquanto a gente estiver vivo aí, o McDonald's tá lá. Eu espero viver 20 anos, gente. Eu espero viver muito mais. Eu não bati nem nos 30 ainda. Mas 20 anos. E minha mãe... É. Até minha mãe tem mais que isso já. E é jovem ainda. Jovem? É jovem sim. Minha mãe é jovem sim. Tá bom. Olha, tá chamando minha mãe de velha. Tá chamando a dele também. Que nasceu no mesmo ano que a minha. A minha novinha. Uhum. E aí, esse McDonald's... Eu vou mostrar umas cenas pra vocês aí já já. Dele lindo. Ele tem um cardápio exclusivo de 15 itens que são deles. Mas assim, a maioria é bebida. A gente comprou a maior parte das comidas. Já estava em falta algumas. Mas o moço me disse lá que esse cardápio vai ficar por 3 meses. Então vai dar tempo da gente voltar lá. Se vocês gostarem desse vídeo. E provar o que não provamos. Agora assistem as imagens de dentro do McMilk. Que é um lugar lindíssimo. Enquanto o Guilherme pensa na vida dele aqui. Vocês podem ver que ele realmente não tá nem aí pra esse vídeo. Assiste aí. Gente, tô aqui dentro do McMilk. A música rolando ficou a coisa mais linda. Ali o pedido normal, clássico. Aqui tem uns tokens pra você pedir. É bem tecnológico. Esse sanduichão bem grandão. Tem mesa lá em cima pra comer. Olha o espaço aqui embaixo. Olha que lindo. Gente, olha que legal aqui do lado de fora. Gente, a coisa mais linda que tem. Lá em cima o pessoal pode comer. Aqui tem um balanço. E aqui, ó. Chegam os pedidos do drive-thru. É separado o drive-thru. A gente passou aqui com o carro. Saiu aqui. E os pedidos chegam aqui por cima dessa... Desse negocinho aqui, ó. Passa do lado até o outro. Vamos lá comer aqui. Vamos lá. É a parte boa. E os preços vão aparecendo aqui. Porque o Guilherme esqueceu a notinha ali no carro. Mas depois vai aparecer. Peguei lá o mussarela. Esse? A Riga até roubou aqui, gente. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí. O primeiro de todos é esse aqui, ó. Até levantei pra vocês verem direitinho o que que é. E é o mussarela sticks. Vem cinco negocinhos desse aqui. Nós já vamos botar pra dentro. Vamos ver? Gostoso. Bem temperado. Mussarela. Esqueceu que eu queria mussarela. A gente pediu no drive-thru. E eu achei muito legal. A gente foi 11h30. Era 11h20, mais ou menos. O drive-thru ainda tava vazio. Vazio, vazio, vazio. Você pede pra uma máquina, que é a atendente, que fala com você. Você vê todo o cardápio aí. E aí você passa pra frente, paga. E a sua comida vem por cima, assim, ó. E passa do bloco do restaurante lá, físico, pra parte do drive-thru. Ele é tipo uma parte separada. Não é igual normalmente McDonald's, que você rodeia o McDonald's, né? Aham. E aí, gostou do mussarela? Tá aprovadíssimo, porque é seco. Não tem... Eu não tô vendo gordura nenhuma, nem no papel aqui. Super sequinho. Nem o papel ficou gordurado. É, o papel não tem. Então, assim, pra mim já conta muito aí. O gosto é muito bom. Super temperadinho. Bem temperado, é isso que eu ia falar agora. Bem temperado. A gente pegou um drive-thru e tá comendo em casa. Eu queria explicar que as comidas ainda estão mornas. A gente mora perto do McDonald's. Deu tempo de pegar ainda comida morna. Achei melhor gravar em casa, gente. Porque lá é assim, é mais lotado que tudo, tá? Assim, uma febre pra ir no lugar. Se bem que no horário que eu entrei lá, não tava tão cheio. Mas daqui meia hora, você pode ter certeza que ia ter fila lá na rua. Porque é assim que tá esse McDonald's. Eu preferi aqui em casa, que vocês conseguem ouvir bem a gente. A gente consegue falar bastante besteira, né? Que é só o que a gente fala. Com certeza. Besteira é com a gente mesmo. Mas ó, amei. Temperado. Vocês podem ver que o Guilherme comeu os dois dele e a pontinha do meu. Sensacional, moçalhão. Ó, voltaria pra comer isso aí de novo. Sério mesmo. E ele é do cardápio só desse. Só desse McMill. Só do McMill. Ou seja... Tudo que a gente vai comer hoje é exclusivo do cardápio do McMill. E lá nesse McDonald's vende, sim, tudo que vende nos outros McDonald's normais. E valem todos aqueles cupons de desconto. Falo isso porque só essa pessoa do cupom de desconto, inclusive lá, usei meu cupom de desconto de dois sanduíches por 14 reais. Então lá é o McDonald's normal, mas esse cardápio exclusivo. Sugiro você sempre ter o aplicativo do Mac no seu celular, que vale a pena. Eu uso sempre. Você pode pegar uma coquinha pra mim. Vamos tomar a coquinha, que aliás lá é refil. E esse canudo lindo não é de lá. É meu canudo reutilizável. Lá também tem uma coisa exclusiva. O Guilherme também é meio litro de coca. Que é a Onion Rings, que já tem em outros restaurantes, tipo Burger King, mas o McDonald's não tinha. Ela também me parece sequinha. Olha. Olha só. Essa é a porção. Vou pegar a menor. Gente. Parece de restaurante, não parece de fast food. O empanado é liso. Ele é diferente, ó. Tá vendo que o empanado é lisinho? Gostou? Sensacional. Eu vou dizer pra vocês, a melhor Onion Rings que eu já comi de todos os fast food. Eu também, eu não gosto de Onion Rings, eu nunca como. O Guilherme não come. E essa aqui, ó. Ela é bem temperadíssima, tipo assim, eu não botei nada aqui, ela vem com molho. Na verdade, eu comprei o Molho Ranch, que é sensacional, que tá ali. Ela não vem com molho, mas nem precisa. Ela já é muito temperada. Eu gostei do empanamento dela, que é diferente normalmente das Onion Rings. Normalmente é aquele negócio mais esfarelento, né? Mais farinha. Mas assim, a única coisa pra relatar aqui é que... É gordurosa. É bem gordurosa, tipo o dedo tá bem... Enfim. Bem gordurosa não, é tipo uma batatinha frita. É porque o Guilherme é uma pessoa que não gosta de fritura. Mas eu gostei, viu? Eu adoro isso. Tá bem aprovado. Vou até comer outra. Gente, sensacional. Tem o gosto da cebola, não tem aquela cebola ácida que os outros têm. Gosto de cebola crua. É. Gosto de cebola crua. Tá bem fritinha. E uma coisa, essa cebola sozinha, pelo que eu vi, ela custa R$13,90. R$13? É, que não é barato. Só que eu pedi o sanduíche deles, e aí ele perguntou se eu queria batata. Eu falei, não, eu quero a cebola. E eu achei que ele ia me cobrar a cebola separado. Não. Ele cobrou, tipo, um combo. Ele colocou isso aqui no lugar da batata. Ela, pelo que eu entendi, saiu o preço da batata. Comprando tudo assim no combo, já saiu o preço da batata. Mas olha, amei, amei. Mais um refrizinho. O único vacilo da gente estar comendo em casa aqui é o quê? Que a gente não pode encher o refil. Agora, nesse Mac Meal, tem dois sanduíches especiais. O sanduíche de Popetone, que era o que eu tava mais curiosa pra testar. Que o cara disse que esgotou, que é o best-seller deles. Mas vai voltar. E se vocês gostarem, a gente volta com ele aqui e comente. E esse sanduíche de pão de queijo. Ele é montado. Mostra lá perto, Guilherme. Eu vou tirar aqui do papel, né? Mas olha só. Em cima aqui, ó, é um pão de queijo. Deixa eu mostrar de perto. Vou mostrar de perto pro povo ver, ó. Ó, é um pão de queijo, queijo, carne, queijo e outro pão de queijo. E... Pode fazer as ombras. Vem cebola também. Faça as ombras. Ah, vai ser muito grande, ó. Hum, é como se fosse o cheeseburger. Ó, peraí. Tem o ketchup, o picles, eu acho. Eu senti um gostinho. E cebola. Vou fazer uma pergunta. Vocês gostam de picles? Porque eu vou te falar o negocinho ruim. Minha opinião, tá? Eu não gosto também, não. Eu tiro o picles das coisas. Mas na minha casa, eu sou a única pessoa que não gosta de picles. Minha mãe ama picles. Meus irmãos amam picles. Plics. É porque esse pão de queijo é meio esponjoso. Parece que é um pão de queijo de outro dia, né? Não parece? Sabe quando você faz pão de queijo e você guarda pro outro dia? Aquela textura do pão de queijo. De pão de queijo de ontem, tá? A textura é essa. Do pão de queijo de ontem. E dentro é o clássico do McDonald's ali, ó. O que é isso? Aquela cebola cortada. Eu falei que tinha picles, mas não tem, né? Tem. Tem picles. Picles, cebola, ketchup. É gosto de McDonald's. Mas realmente, ao invés de ter o pão, tem o pão de queijo com aquela textura do dia seguinte. Não me agradou muito. O que foi essa, cara? É isso que eu vou falar agora. O pão de queijo é muito seco. Deixa o hambúrguer como se fosse muito... Um negócio mais seco. Ficou seco. Ficou seco. E é bem esponjoso, como a Marina falou. Até porque ele é grossinho de cima. É aquele pão de queijo de ontem. Não tem o gosto de pão de queijo de ontem? Tem. Eu não sei se eu gostei, cara. Não que eu não tenha gostado, mas eu achei que a combinação... Não tem como ficar ruim por causa desse gostinho de McDonald's que tem ali dentro. Mas o pão de queijo tá com esse gostinho de ontem. Ruim não é ruim mesmo. Não, não, não é ruim, não. É gostoso. Vocês podem ver que o Guilherme não gostou, mas já foi o sanduíche todo, né, gente? Põe a cebola pra dentro, Fih. Pra mim aqui, ver se você... Corrige. Seria um quarteirão, em vez do teu pão, porque o sanduíche é maior. Tá vendo que a carne é maior, tipo a do quarteirão? A carne tá bem gostosa, eu achei até melhor que as carnes normais. O queijo também... Tudo eu achei gostoso. Tudo é bom, mas a combinação do pão de queijo, cara... Mas eu acho que é essa a questão, do pão de queijo, tá com gosto de pão de queijo antigo. De antigo, pode ser. Tá bem maçudo, tá bem esponjoso. E não é de tá frio, não, tá? Que ele tá morninho. Tá morninho. É de tá... De realmente... Gente, se você já fez pão de queijo e comeu no outro dia, é esse gosto que tá o pão de queijo aqui. Não tá com aquele gosto de pão de queijo fresco. Se tivesse, eu acho que ia ficar legal. Pão de queijo meio que puxando. É. Que é uma coisa que eu nunca pensei em fazer um sanduíche com pão de queijo. Mas dentro é sucesso, porque é o quê? É o molho do McDonald's aqui. Eu acho que eles deveriam ter feito esse hambúrguer lá em Minas, gente. Pão de queijo e pá. Lá em Minas. Né, não? A gente não come aqui, não. Ficando um monte de vezes por semana, pão de queijo aqui em casa. Vou comer ele todo? Óbvio. Porque eu não sou otário. Na verdade, eu sou otário. Mas eu vou comer todo ele. Nesse momento, eu queria pedir um like, justamente pra eu comprar mais alimentos. Vou voltar lá e comprar o de polpetone, que deve ser o bicho, um mix de queijos. Então, dê o seu like, não. Deixa o seu like. Te inscreve no canal, meu. Porque é de graça. Porque é de graça. Claro, a gente nem cobra mensalidade, meu. A gente faz essa coisa aqui. A gente nem cobra mensalidade aqui no nosso canal, né? Uma novidade, assim, sensacional, que você pode estar se inscrevendo de graça aqui no canal, gente. Ó, Netflix. Não perde essa oportunidade. Netflix, você paga. É isso aí. Ele já acabou o repertório dele. Até ele pensar. Amazon Prime. Amazon Prime. Global Play. Tudo você paga. E aqui, ó. De graça. De graça. Então, meu, te inscreve aí, cara. E não tinha ninguém lá provando Macmill. Aonde? No Netflix. Na Amazon Prime. Ah, isso é verdade. No Global Play. É mesmo. E aqui na Cool Play, tem. De graça. Cool Flix. E você dá esse like... Na Cool Flix. É melhor, Cool Flix. Dá esse like aí pra gente comprar o de Polpetone. É. O de Polpetone deve ser o bicho. E é bom que ajuda a entregar pro YouTube, porque o YouTube sacaneia a gente. Não entrega o vídeo pra todo mundo. Então, você deixa o seu like. É, quando você dá o like, ajuda a entregar o vídeo pra todo mundo. Agora, vocês vão adivinhar o que que tem. Até no Macmill tem. O quê? O negócio que todo vídeo nosso tem aqui. Kit Kat. É? No Macmill tem três sabores de McFlurry exclusivos de Kit Kat. Tinha o Kit Kat de maracujá. Eu pensei em falar... Que eu me recusei a comprar, porque... Eu pensei em falar assim, vai ter um sanduíche de milho. Que loucura. Eu falei assim, ah, não sou tão doido assim, né? Não, é? Eu não sei. E o pior é que ele tava lá enquanto eu comprar, mas tudo bem. É, eu não prestei a atenção. E foi ele que falou, né? Como eu estava dizendo, eram três McFlurries de Kit Kat. Morango, limão e o quê? Maracujá. Só que você sabe muito bem que o de maracujá... É piqui. É piqui purim. E eu não sou otária de comer McFlurry de piqui purim. Então assim, vamos comer de morango, purim. De limão e purim. Vambora. Vamos primeiro de McFlurry de morango. Eu acho... Lá no site tinha uma embalagem aqui de fora do Kit Kat. Tinha que ter a embalagem de fora do Kit Kat. Porque normalmente o McFlurry é temático. A embalagem vai mudando. E deram a do McFlurry genérico pra gente. Não gostei. E foi feito com leite. O que tá escrito aqui. Vamos provar. Leite o quê? Feito com leite. Purinho. Purinho. Vamos provar. Ele vem com a calda de... O que que é? De chocolate? Eu vou provar já. Ele é uma calda de chocolate. O sorvete de baunilha do McDonnell, gente, é assim, topíssimo. Esse sorvete tá vendendo em todos os Macs do Jonas? Não. Todas essas coisas que a gente tá provando hoje, gente, só vende no McMeal. E o McMeal é o Mac da Paulista ali. O Kit Kat. Quando a gente provou o Kit Kat de morango, eu falei pra vocês. Que tinha gosto de traquina, você lembra? É assim. Sorvete do McDonnell, isso que é delicioso. Calda de chocolate e o Kit Kat. Nada extraordinário. Porque o McDonnell já fez um McFlurries, que é tipo aquele do Inhabenta. Que eu ia, eu não sou fã do Zona de sorvete, hein? E eu ia toda semana comer esse do Inhabenta, que vinha um marshmallow, uma bagaceira, que era um bicho. Esse aqui eu achei bem simplinho. Também achei. Né? Né? Achei bem doce, na verdade. É, mas eu já tava esperando porque eu sei que o sorvete do McDonnell é doce e tal. Não foi pego de surpresa. Não, não foi pego. Mas assim, tem nada demais, gente. Pegaram os pedaços do Kit Kat e jogaram em cima e... Já comi McFlurries melhor. Acho que o McMeal podia vir em volta e meia trocando esse cardápio. Não sei se é a intenção deles. Daqui a três meses, lançar várias outras coisas exclusivas que só vende lá. Talvez. Mandar uns McFlurries o bicho. Então assim, minhas considerações sobre o McFlurries de Kit Kat de morango. Já comi Kit Kat melhores. Já. O Kit Kat de bis é mais gostoso. Kit Kat de bis. O Kit Kat de Inhabenta, que eu não lembro se ele era Inhabenta o nome dele. Gente, era o bicho. Se você lembra desse McFlurry, comenta aqui. E agora vamos de Kit Kat de limão. É uma coisa que não... Eu vou te falar. É uma coisa de todos que a gente provou, não surpreendeu. O negocinho de mozzarella. Surpreendeu. Eu já esqueci o que que é o outro. Os onion rings. Os onion rings, ó. Showsíssimo. O... O... O pão de queijo ali. Interessante e tal. É. Foi tudo diferente. É. Mas o sorvete, esse pelo menos de morango, nada. Mas sabe o que é? É que a gente vive provando coisa de Kit Kat aqui. Mas a galera é loucona no Kit Kat. Eu não sei qual é o negócio com o Kit Kat, mas o povo vai enlouquecido por Kit Kat. Eu acho que o de morango já é um negócio... Talvez o de limão aqui, ó. Vamos ver. Eu vou esperar a sua avaliação pra eu estar comendo. Outra coisa. Nossa. Hum. Prova aí. Pois prove. Olha que delícia. Parece que é menos doce. É. Ficou melhor. Porque o Kit Kat de limão é mais diferenciado que o de morango. Hã? Mas prefiro, como eu já disse, outros McFlores. Essa é a minha cobertura. Vou confessar pra vocês. Menos favorita do McDonald's. Eu amo a cobertura de caramelo e a de morango. Qual a sua favorita, Guilherme? Morango. Quanto você pede? Uma casquinha. Um sundae. De chocolate, caramelo ou morango? Qual você escolhe? Chocolate. Tu escolhe chocolate? Eu não gosto de caramelo. E morango eu acho sem graça. E tu escolhe o quê? É a única que eu não escolho. Nunca. Nunca. Na minha vida eu gastei um dinheiro que fosse com a cobertura de chocolate do McDonald's. Agora vocês comentam aqui embaixo qual a sua cobertura que você pede no McDonald's. Chocolate, caramelo ou morango? Eu sou o time caramelo. Mas às vezes eu vou no morango que eu também amo. Esse aqui eu gostei e muito. Porque ele não é doce. Estranho. Porque a única coisa diferente ali é só o de cima. Claro que é doce. É muito doido. É a mesma coisa. É o sorvete, a calda e o cookie peck. Então o limão ele dá um negocinho ali. Dá um azedinho. Dá um azedinho, é. Eu gostei mais desse aqui. Bem mais. Mas eu não voltaria a pedir nenhum dos dois. Pediria o Mac Colosso com dobra, dupla, dupla, dupla. Meu amigo. De dobro. Dobro. Não, dupla cobertura. Dupla cobertura. Dupla cobertura porque eles passam o recheio ali. Não é recheio, é a cobertura ali na casquinha. Põe o sorvete, depois põe mais recheio. Porque a minha vida é assim, minha filha. O Guilherme ele vai tirando recheio assim. Eu vou só botando. Põe mais recheio e põe farofa e põe aquelas palitinhas ali em cima também que eu gosto. A cara do Guilherme de arrependido. Ó, se vocês gostarem desse vídeo, a gente vai atrás do que? Do Mac Popetone e das outras coisas que tinha lá. É, mas só se tu gostar. E pra gostar, você tem que dar o like. É um termômetro que a gente vai saber se você gostou ou não. É, mas é verdade, gente. A gente lê os comentários, mas quando você dá o like, a gente fala a galera gostou muito desse vídeo. Aí se vocês esquecem de dar o like, eu penso, a galera não gostou tanto desse vídeo. Vamos fazer outra coisa, que a galera goste mais. Porque a gente quer agradar vocês o tempo todo. E aqui, lembrando que é de graça. É isso aí. E se inscreve no canal, porque eu sou obrigada a passar esse tipo de vergonha. Comenta aqui, Guilherme. Loucura, insanidade, auspício. Pode, serve também. Porque o que eu ia falar não tinha nada a ver com isso. Eu ia falar assim, hashtag Guilherme, aproveite as férias. E o vídeo continua normalmente aí, que eu já deixei, foi tudo gravado, hein? Semana que vem estou de volta aqui a São Paulo. Mas pra vocês eu estou todo santo dia aí. Eu vou editar vídeo, minhas férias, editar vídeo. Eu já vi, já assinou a PSN anual ali do Playstation dele, vidrado, muito louco. Chama. É isso, depois dessa despedida de meia hora, eu vou embora. Você me segue no Insta pra me ver em minha terra natal. De volta às minhas origens. É isso aí. Valeu, falou. Até domingo. Chama. Ah não, hoje é domingo. Até amanhã. Até amanhã. Tem vídeo aqui no canal. Beijo. Tchau.